Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Emparçamento Cientista, bora bater os 46 mil. E, cara, tô muito feliz, estamos aqui em 2021, no nosso último pré-jogo de 2021. Felizes, né? Felizes que cumprimos a missão, que, cara, essa missão já tá com a gente desde, talvez... Acho que, assim, depois do jogo contra o Bahia, início do campeonato, que a gente consegue perder de 3 a 0 pra um cara que tá quase caindo também, eu acho que o Santos Futebol Clube já sabia, os santistas, né? Já sabiam qual seria aí o caminho do Santos, e foi isso 2021 inteiro. Eu acho que, por poucas rodadas, a gente ficou tranquilo com o Campeonato Brasileiro. E aí, no fim da rodada, a gente não só não ficou tranquilo, como a gente ficou desesperado, né? Não queria estar na pele dos gremistas, se tem gremistas aí me assistindo. Eu sinto muito pelo momento, mas, pelo menos, eu sei que o Grêmio é um time muito bem estruturado e muito bem administrado. É claro que vão ter que rever inúmeros salários aí dentro do Grêmio, mas a gente sabe a dificuldade que o Santos teria caindo pra uma Série B, diferentemente aí de uma dificuldade que o Grêmio, espero que não tenha, né? A gente vê esses times que estão caindo e não estão conseguindo subir. A gente vê uma Série B cada vez mais e mais forte, né? Eu vi vários vascaínos falando pra mim, Poxa, eu não quero que o Santos caia, eu não quero que o Santos caia. E não é porque os vascaínos são super gente boa, né? Porque eles realmente não queriam que a disputa aumentasse ainda mais essa Série B. A Série B, hoje, fico feliz pela repercussão, pela divulgação. A gente viu, vou fazer um vídeo sobre isso, muito legal a matéria que até o Moçete compartilhou, o Diário falou também, das cotas de TV, né? Como o Santos teve super pouquinhas jogos que passaram na TV aberta, o Santos ficou em décimo tanto, décimo primeiro, décimo terceiro. Realmente, um dos times que menos passou na Globo. Isso muda muito o dinheiro que a Globo manda pro Santos e é claro que muda aí no orçamento. Mas, bom, isso é papo pra outro vídeo. Vamos falar de pré-jogo, um jogo muito importante pro Santos. Antes de falar de pré-jogo, né? Falei que eu ia falar, mas antes de falar... Porque esse cara vai estar hoje jogando na escalação, provavelmente entra como titular. Se você ainda não viu o podcast Alvinegras da Vila, a gente entrevistou o Sandri. Sim, é o último vídeo antes desse que você tá vindo agora. Antes desse, entrevistamos o Sandri Roberto, nosso volante. Então, não perca. Além do Sandri, esse mês, faz pouquinho tempo também, a gente também entrevistou o Pirani. Então, agradecimento também ao Santos de estar dando essa oportunidade aí para os canais alternativos chegarem um pouco mais pertinho dos nossos jogadores. Então, depois desse vídeo, vamos ver a entrevista com o Sandri, que jogará no jogo de hoje. estará como titular, ao que tudo indica, Santos e Cuiabá. Bora falar desse jogo. Tô aqui com várias anotações. Deixa eu ver se vai melhorar alguma coisa isso. Não, né? Ficou ruim. Até essa brusinha, gente, eu comprei na Santos História, acho que eu paguei R$29,90. Tem umas brusinhas boas, viu? De Natal na Santos História. Quem for sócio, ganha 10% de desconto. Tem o símbolo do Santos. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver, acho que agora, né? Vocês estão vendo? É bem assim, não é oficial da Umbra, é oficial do Santos. Tem umas roupas bem acessíveis. Eu acho que eu paguei R$29,90, eu paguei alguma coisa assim nela. Bom, é só um comentário mesmo. Bom, o Santos hoje não tem mais risco de rebaixamento, mas o Cuiabá ainda tem e ele vai lutar hoje pela permanência na Série A. O Santos luta aí pela, talvez, uma vaga na Libertadores, né? Nesse momento, o Santos precisa vencer e torcer pra três times perderem. Não, torcer pra três tropeços entre quatro times, ok? Então, eu vou repetir que eu mesma me confundi. O Santos precisa vencer, então fazer o seu dever de casa. E pra embarcar numa Libertadores, o Santos precisa torcer pra três desses quatro times perderem ou tropeços aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ceará, América Mineiro, Atlético Goianiense e Fluminense. Até, deixa eu ver aqui. Rodada Brasileirão. Última rodada do Brasileirão. Vou ver, ó, o que eu falei pra vocês. A gente precisa torcer pra Ceará, América, Atlético Goianiense e Fluminense perderem. O Atlético Goianiense joga em casa, mas é contra o Flamengo. O Fluminense joga em casa também contra a Chapecoense. É mais possível. O Ceará joga fora de casa contra o Palmeiras. Caraca! E o América joga em casa, mas joga contra o São Paulo. Então, assim, os adversários são bem difíceis desses quatro times que eu comentei, né? Um vai jogar contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Acho que só o Fluminense que talvez tenha uma vida um pouco mais fácil, porque a Chapecoense já está rebaixada. Mas, assim, eu acho que independente de Libertadores ou não, o Santos fez a proposta que o Carilli foi chamado para, né? Até o Marcelo Fernandes hoje cumpriu sua promessa, subiu a escadaria lá com o Fábio Carilli, quatrocentos e tantos andarzinhos que ele subiu. Mas eu acho que, dentro de tudo, é claro que é importante, sim, pra pré-Libertadores. A gente sabe da dificuldade dessa competição, do sonho que é pros jogadores entrarem nessa competição, mas eu acho que tudo ao seu tempo, né? Se o Santos também já está praticamente dentro da Copa Sul-Americana, vamos esperar que o melhor aconteça, mas, como eu falei, bem complicado aí que o Santos consiga entrar na Libertadores, contando aí com três tropeços entre Ceará, América, Atlético-Iraniense e Fluminense. Que Santos vai pra campo hoje, Isabel! Que Santos, Isabel! Vamos lá! Os desfalques que a gente tem, o Felipe Jonathan, o Felipe Jonathan está lesionado e os atacantes Raniel e Marcos Leonardo estão suspensos. Além disso, é claro que a gente tem o próprio Jobson, o Kevin Maltos, o John, tem outros jogadores aí que a gente já sabe, mas pra esse jogo a gente tem a lesão aí, infelizmente, acredito que ainda seja a inflamação no pubis do Felipe Jonathan, a gente tem Raniel e Marcos Leonardo suspensos, né? Tanto que no último jogo ficou todo mundo um pouco confuso, né? Porque o Marcos, ele tira a camisa, sei lá o quê, toma o cartão, lasca nós, né Marcos? Mas nada a falar pra você que você tá vazando todo o seu dever de casa, mas aí sem Marcos e sem Raniel. E por fim, de última hora, a gente teve uma lesão no nosso zagueiro Kaique. O Kaique sentiu um desconforto muscular durante o treino e por isso também não ficará à disposição pro jogo. Então no fim, a gente tem esses jogadores aí que realmente vão fazer falta, tirando o Tardelli, né? Que pelo que o Cariri já tinha falado, continua uma grande dúvida. Sendo assim, sem Marcos Leonardo e sem Raniel, provavelmente contaremos com Léo Batistão que não joga desde o dia 13 de outubro com aquela lesão na panturrilha, acho que foi até no jogo contra o Galo que ele se lesionou, então provavelmente contaremos com Léo Batistão. Antes de falar a escalação, eu queria comentar uma coisa muito legal que o Mussetti postou hoje na Gazeta, falando sobre a defesa do Santos, né? O Santos tem a melhor... Sim. O Santos tem a melhor defesa do segundo turno com apenas 14 gols sofridos em 18 jogos. Lembrando que 3 gols foram no Atlético, foram do Atlético, né? Então, cara, muito legal, 14 gols sofridos. Ele conta também que a equipe não sofre um gol pelo alto a 10 jogos. Eu tive a possibilidade de falar na coletiva com o Fabio Cariri, perguntei sobre a bola aérea, perguntei exatamente isso, até o Mussetti pegou provavelmente as aspas da minha pergunta. Então, assim, não sofre um gol a, pelo menos, a 10 jogos, desculpa, não sofre um gol pelo alto a 10 jogos. Isso é muito, muito, muito legal mesmo, porque era uma deficiência crônica do Santos e o Fabio Cariri conseguiu falar. Outra questão também que o Mussetti trouxe na matéria dele é que o Santos também evoluiu na parte ofensiva e desde o América Mineiro os Santistas fizeram 3 gols com origem de cruzamentos. Pô, você não está tomando e você também está conseguindo fazer. Eu acho que o que o Santos precisa, eu acho não, que o Santos precisa melhorar e muito é a sua bola aérea ofensiva. Não lembro do último gol de falta do Santos, vocês escrevam aí, eu acho que o Marcos Guilherme começou a bater falta um pouco melhor, o Marinho batia muito bem e esse ano não está batendo também, o rendimento dele até nas faltas acabou ficando pior, né? Então aí vamos esperar que esse time também melhore nas bolas paradas porque acaba sendo uma chance que o Santos sempre, 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 e sempre perde, né? E um dos pontos do Santos ter melhorado na bola aérea, perguntei para o Carilli sobre o Luiz Felipe, ele apontou o Luiz Felipe e também a gente tem aí o Zanocelo não só sendo utilizado como meio campista lá na frente, mas o Zanocelo também como um cara que fica como primeiro volante e fica sempre cobrindo o primeiro pau que acaba ajudando muito o Santos aí nessa parte defensiva. Então, cara, eu acho que não são só números de qualquer forma, são números muito importantes para você ser a melhor defesa do retorno para o Santos, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Atlético, talvez não importe, para o Santos importa e muito. Então, bora, quase nove minutos enrolando vocês para falar a possível escalação, como se vocês não soubessem e pudessem pesquisar em qualquer lugar nessa vida, mas vamos falar a escalação do Gé e a escalação da Gazeta estão iguais, então vamos falar aí qual que é uma. Bom, John Paulo, nosso melhor jogador e revelação, revelação não mais, né, Isabel? Mas o melhor jogador disparado de Santos Futebol Clube em 2021, Robson e Luiz Felipe, né, teremos essa grande mudança já que o Velasco está lesionado, o Kaique está lesionado também e a gente não vai contar com o Danilo Bosa para esse jogo, então vamos ver Robson e Luiz Felipe, Camacho, Marcos Guilherme, Sandri, 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 quem não viu a entrevista vai ver, Vinícius Anacelo, Lucas Braga, Marinho, Ângelo e Léo Batistão. Bom, é um time bem mexido, né, acho que de todas as formas gosto muito de ver Ângelo e Sandri em campo, talvez se Marcos Guilherme não der certo, se ele não tiver um bom rendimento no jogo de hoje, também gostaria de ver Gabriel Pirani, que também tem entrevista aqui no canal, então para você também assistir, depois que você vai ver a entrevista do Sandri, você assiste a entrevista com Gabriel Pirani. É isso, gente, o último pré-jogo desse ano, vou vir amanhã porque Gabriela Brino soltou aí no wall que alguns jogadores estão meio indecisos com o seu próprio futuro em 2022, porque o Carilli ainda não decidiu o dele. Vocês já sabem, já viu despedida de grandes jogadores, eu ainda não trouxe aqui, mas amanhã, se tudo der certo, eu vou trazer para vocês aí a despedida de alguns jogadores e falar a minha opinião nessa idas e vindas de alguns pontos do Santos e ver se a gente define logo, né, define logo o Fábio Carilli e o time Santista para que a gente tenha aí um 2022 mais calmo e também mais organizado e planejado. Eu gostaria que o Fábio Carilli fizesse, ficasse, mas acho que isso também é papo para outros vídeos, né, teremos aí vários dias sem jogos, então a gente pode falar sobre várias coisas que vocês quiserem. Tá bom, tudo bem, vejo vocês em algum vídeo. Ah, hoje, né, no caso, hoje tem vídeo, sempre tem vídeo pós-jogo, porque uma coisa que sempre tem canal da Isabel é pós-jogo. Acabou o jogo, demora um pouquinho, às vezes demora, porque eu faço pós-jogo para a Globo. Se você quiser, ah, nossa, será que a Isabel vai mandar? Ela está mandando o primeiro da Globo lá na página do GE, você vai encontrar o pós-jogo da Isabel, o podcast, várias coisas lá dentro do projeto A Voz da Torcida, mas aguarde que aqui no canal sempre tem pós-jogo, tá bom? Gente, algo aconteceu que eu fui para a frente, vocês viram isso? Loucura, né? São os deuses santistas. Beijocas. Beijocas.